Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 dois laterais, né? Dois, não sei. Mas um, pelo menos, pra direita precisa pra brigar com o Willian, né? Porque o Willian vem tendo jogos ruins, né? Então, assim, pessoal, melhorar o nosso elenco, brigar por grandes coisas no ano que vem, né? E se tem um time mais competitivo, essa é a cara do Cruzeiro e a gente vai fazer investimentos pesados. E lembrando, o Crack Neto e o Everton Guimarães, eles acertaram o Cássio, eles acertaram o Matheus Henrique e o Wallace. Os caras sabem do que estão falando. Pelo que parece, eles têm uma fonte muito forte dentro do Cruzeiro, né? Então, vamos confiar aí, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!